E é isso aí pessoal, seja bem-vindos, aqui é o canal Ronaldo Game 2020, estamos aí no UFC 24, hoje dia 25 de janeiro, começando aí a temporada de número 4, ato 1, festa da torcida, tá? O jogo bonito ganha força com a paixão da torcida, começa a temporada e conclua o BG para ganhar XP e você vai ganhar recompensas aí também, tá gente? Então é importante ir nessa nova temporada aí, na sétima, acho que a partir de amanhã, sexta-feira aí vai lançar alguns objetivos, né? Que você ganha XP e você vai avançando aqui na temporada, tá? Então primeiro dia aqui pessoal, você ganhou, fez mil de XP, você já ganha a carta de herói da UEFA aí por empréstimo, né? Do Tevis, tá? Carta de 90 de overall. Já no nível 2 aqui, você vai ganhar imposto de mil moedas por 5 partidas, tá? Nível de número 3, pessoal, pacotão aí com 2 atletas de nível 83 ou mais. No nível 4, apenas mosaico, né? 3D aí do Carlitos Tevis. Nível 5, pacote de 2 atletas de nível raro 84 ou mais, tá? Você chegando ali ao nível 6, você vai ganhar também um tema de estádio do Carlitos Tevis. Nível 7, pacote ouro de 2 atletas de nível raro 84 ou mais. Você chega em nível 8 aí, pacote ouro de 5 atletas de nível raro 84 ou mais. Nível 9, também o mosaico 3D do Carlitos Tevis. Já no nível 10 aqui, você tem a carta do Branded, tá? Carta interespecial aí, que seria a menção rosa, cartinha do Branded, tá pessoal? Essa cartinha aqui, ele que é alta para o ataque e média para a defesa, finta 4, perna ruim de chute aí 4 também. É... cartinha que ela pode ser usada como meio MD, meio campista direito ou meio campista meio MC, né? É bom para quem joga aí com jogadores da Bom Desliga, né? E já tem a cartinha do Chaka, dá para você utilizar também junto com essa aqui. Temos aqui, o ritmo dele não é muito bom, tá? Para... para um pulmeio aí, poderia ser melhor, né? Apenas 81. Finalização 83, tá mediana aí, né? Passe 90, tá bacana. Condução 90, tem uma agilidade bem alta ali, 90, tá bem bacana, né? Condução tá bom, então os estéticos na condução tá bem legal. Defesa ali, ele não é o alto dele, né? Não é o ponto forte. Físico 74, fôlego 93, tá bem bacana, né? Ele que tem a trade aqui, pessoal, do passe guiado, tá? Estilo de jogo mais, que seria a trade mais dele aqui, tá? Faz passe que viaja com muito mais rapidez no campo, né? Sem que isso dificulte o domínio de quem receba a bola, beleza? E tem bastante outras trades aqui também, mas a mais seria o passe guiado aqui, beleza? Você chegando aqui no nível 11, temos aqui o uniforme 1, né? Do Carlito Tevez ali também, tá? Já no nível 12, temos aqui a carta do Rice, tá? Herói da UEFA aí, cartinha herói da UEFA, né? Essa carta aqui, ele tem a trade também especial pombo sem asa, né? Faz super chute com mais rapidez e mais velocidade. Então, é bem bacana isso aqui nessa carta. Ele que tem um ritmo mais ou menos, né? Podia ser melhor ali pro lateral esquerdo, né? Finalização dele também, a melhor dele ali é o força de chute, né? Que tem um chute potente. Passe 82, condução 82. Agilidade não é muito boa, equilíbrio também deixa um pouco a desejar ali. Mas os demais tá bem bacana. Defensivamente 83, tá bom? Físico 87 também tá bacana ali. Esse jogador, ele pode ser usado como meio campista à esquerda, ADE ou lateral esquerdo, tá gente? Ele que é alta por ataque e média pra defesa. Ou seja, não é um jogador que vai defender tanto, mas vai tá mais lá pro ataque, né? Pelo jeito ali. E é isso. Vamos lá então para os próximos níveis. Nível de número 13. Você ganha um pacote de 10 atletas 83 ou mais. Nível 14, pacote de 4 atletas 84 ou mais. Nível 15 tem uma carta aqui do Rossiki, né? Rossiki. Que é 4x4, né? 4x30, 4xperna ruim, alta por ataque e média pra defesa. Ele que pode ser usado como meio campista direito ou meio campista mesmo, né? Cartinha em ritmo 85, bacana. Finalização 83, mais ou menos, né? Passa 88, melhor dele é o passe curto ali que é 91. E a visão 90, né? Condução 90, tá bem bacana. Defesa não é o ponto forte dele. O físico 73, fôlego 84, tá bem bacana aí, tá? Essa carta de 3 especial só vai ter ali o passe direto, né? Que é o estilo mais ali. Tem muito mais precisão em bola enfiada, o máximo de curva em passe com efeito e o máximo de velocidade em passe preciso, tá? Então, seguindo aqui. Nível 16, temos aí um pacote de 11 atletas 81 ou mais. Nível 17, você ganha um pacote de atletas de nível raro, né? Nível 18, pacote de 5 atletas 84 ou mais. Nível 19, você tem duas opções aqui, né? Seria dois atletas de 87 ou mais. Ou um pacote de 3, 86 ou mais. Aí fica a seu critério aí, tá? Aqui já no nível 20, pessoal, temos aqui a carta do Bercamp. Cartinha meio campista, coringa de inverno, né? Essa carta aqui que ela tem a trade especial do estilo jogo mais, que é o passe direto, né? E tem bastante outras trades aqui bacanas também, né? Ritmo 85, tá bem bacana. Finalização 7, 8, passe 92, tá bom também. Condução 8, 8, agilidade não é muito... É, poderia ser melhor, né? 80, tá bom ali. Reação 90, tá bacana. Friesa também tá bom. Defesa ali, 7, 4. Divido em pé, 84. Carrinho, 7, 5. Físico, 7, 5. Fôlego, não tem muito fôlego essa carta, tá? 79, pode dizer que ele canse ali. E deixa eu ver o que ele tem mais. Ele pode ser usado como meio campista, MD ou ME, tá? Meio campista direito ou meio campista esquerdo ali também. Essa carta ali tem 1,83m de altura. Alta pro ataque, alta aí pra defesa aí também. Finta 4 e perna ruim 4. Beleza? Então é isso. Ou você tem outra opção de número 2 ali. Pacote de 20, atleta 84 ou mais. Ou no nível, na terceira opção, pacote 4, atleta 87 ou mais. Beleza, pessoal? É isso aí. Valeu. Obrigado aí. Essa é a temporada. Lembrando aí, vou estar sempre enviando aí no canal. Todos os objetivos pra que você chegue aqui no XP. Importante que faça todos os que tá pedindo aí, todos os objetivos. Beleza? Valeu.